Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. E no episódio de hoje recebemos o Luiz Kobayashi, autor do Peregrinos do Sol, Arte da Espada Samurai, pesquisador. Bem-vindo, Luiz. É um prazer recebê-lo aqui no Budocast. Opa, boa noite, Gustavo. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Boa noite para todos que estão ouvindo. É um prazer, é uma honra estar aqui. A gente se conhece graças ao sensei Rafael Borges, que colocou a gente em contato, acho que julho do ano passado. E aí, desde então, surgiu essa conversa. Acho que só agora que está conseguindo conversar. Dependendo do... A gente tem algumas pautas, se não me engano. Acho que tem umas três, quatro. E aí, dependendo, eu vou estar com um chapeuzinho diferente. Mas hoje, meu chapeuzinho é de pesquisador. Vamos lá. Cara, e... Eu acho que o papo vai ser muito interessante hoje, porque, assim, pelo menos hoje, né? Para começar, né? Para introduzir a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre a Ju Kendo, que é a primeira federação de Judô e Kendo do Brasil. E esse é um assunto que eu gosto muito, assim, que eu já parei algum tempo pesquisando. Como você falou, a gente se conheceu através do sensei Rafael Borges. E eu sei que você também, pelo menos, me pareceu muito interessado nesse assunto. Eu vi aquela sua live para a Confederação Brasileira de Kendo. Eu acredito que você sabe muito mais do assunto do que eu, inclusive. Mas esse é um assunto, para mim, que eu acho extremamente interessante, porque é uma federação que muita gente, eu acho, que não conhece, assim. Pelo menos do lado do Judô, assim, às vezes eu falo sobre a Ju Kendo. Às vezes se faz uma associação à Ju Kendo pós-guerra, né? Que é outra Ju Kendo, que a gente até já conversou sobre isso em off. Mas sobre essa Ju Kendo, antes da guerra, que teve a questão da dissolução, etc., que a gente vai até falar sobre, eu acredito que não é tanta gente que conhece. E quando eu comecei a pesquisar também, a impressão que eu tinha é que as pessoas não sabiam nem sobre as competições, onde as competições eram, quem lutou essas competições, né? Então, acho que é um assunto que ainda tem pouca informação para quem pratica Judô ou Kendo no Brasil. Concordo plenamente. Na verdade, fiquei contente, na verdade, de ter alguém, que nem você, na verdade, para a gente conversar sobre o assunto. Como você falou, essa parte do Judô e Kendo pré-guerra, né? Extrapolando, inclusive, a Ju Kendo, é uma coisa que eu acho que pouquíssima gente conhece. Tanto que eu tive que... Tive que não, né? Mas aí foi graças a isso que pude falar na live da Confederação Brasileira de Kendo sobre esse assunto que realmente você procura e você só vê alguma coisa muito, muito simples quando encontra. Então, poder conversar, fazer esse bate-bola aqui entre a gente de um assunto que eu também gosto bastante e que seria legal se mais gente tomasse contato, para mim é sensacional. Então, agradeço, inclusive, pela oportunidade. Bom, para a gente começar o nosso papo, como a gente já tinha até conversado, eu acho que seria interessante você contar um pouco sobre a chegada do Kendo no Brasil. O Budocast, eu até já conversei com a Sensei Tabita Takayama em outro episódio, né? O Budocast ainda não falou sobre como o Kendo chegou no Brasil e eu acho que isso é um assunto muito importante, né? Maravilha! Eu vou tentar ser mais sucinto. Para quem tiver mais interesse, eu falo com mais profundidade sobre essa parte da história do Kendo no Brasil pré-guerra, exatamente na live que está no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Kendo. Já que estamos falando do Budocast, A minha proposta, vamos ver o que você acha, é de eu falar um pouco de Kendo e aí eu vou jogar algumas coisas que eu encontrei também de Judo e aí você vai complementando, porque a parte de Judo realmente, eu tenho certeza que você conhece muito mais do que eu. É só, vamos comparar as notas um do outro. Perfeito! Eu acho que isso vai ser bom, até porque a Jukendo Lemei, como o próprio nome fala, é de Judo e Kendo. Então, acho que tendo um lado Judo, tendo o lado Kendo, vai dar um panorama, acredito eu, bem mais preciso, bem mais completo, abrangente do que era a Jukendo. No caso do Kendo, como é que o Kendo começou? O Kendo começou no Brasil, ele começou literalmente com o Kasatomaru, em 1908. Para quem não sabe, a imigração japonesa no Brasil começou em junho de 1908 com a chegada no navio Kasatomaru. E aí, dentre os 781 imigrantes que estavam no navio, tinham pessoas que praticavam Kendo. Tem registros de passageiros da época, do navio, que quando passou mais ou menos depois de Taiwan, aproveitando que o tempo abriu, eles fizeram, tipo, uma cobertura, né? Pegaram uma lona, enfim, um encerado, como falava na época no Converse, e fizeram isso para fazer torneios de sumô. E alguns dias depois, acho que foi no dia seguinte, inclusive, teve torneio de Kendo. Então, isso é o primeiro registro de Kendo com relação ao Brasil. Não em terras brasileiras, claro, né? Estava em cima do navio. Mas é super interessante, porque mostra que o Kendo veio, literalmente, né? Não é uma figura de linguagem, veio com os primeiros imigrantes para o Brasil. Dentre essas pessoas que praticaram Kendo no navio, o que ficou mais famoso foi quem ganhou, entre aspas, o torneio, que foi o Sensei Haga Tokutaro, né? O Tokutaro Haga, enfim, como fala no Brasil, que ele era instrutor de Kendo da polícia de Eihime. E ele foi o único imigrante japonês que trouxe dois bogos, dois equipamentos de prática de Kendo para o Brasil. Como curiosidade, esses equipamentos ainda existem, estão lá guardados em uma associação. Está bem surrado, né? Como dá para imaginar, mas é bem interessante, porque dá para ter uma ideia de como eram os equipamentos da época. O interessante é que esse registro sobre o Kendo, ao convés do navio, ele é feito por uma outra pessoa chamada Koyama Rokuro, não, Rokuro Koyama. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa ficou famosa depois por tocar um jornal da colônia japonesa, um dos jornais da colônia, e ele também praticou Kendo na Dainippon Butokukai. E ele treinou com gigantes de Kendo da época, quem conhece Kendo da época vai reconhecer os nomes de bate e pronto, treinou com Naito Tokaharu Sensei, treinou com também com Okumura Sakonta Sensei, e com várias outras pessoas super famosas. E interessante que ele também treinou Judo na Butokukai, e ele treinou basicamente com o Sensei, que o principal Sensei que ele treinou foi o Sensei Isogai Sensei. Você fala rapidamente quem que é Isogai Sensei, e depois ele treinou também com o Samura Sensei. Bom, aí me pegou desprevenido, mas vamos lá. Bom, primeiro falando sobre Isogai Jumei, ele era... foi um estudante da Kodokan, né? Ele estudou com o Sensei Sakujiru Yokoyama, que foi aluno do Sensei de Kodokan, e ele foi professor numa escola em Kyoto, assim como o professor Nadanipon Butokai, como você mesmo bem falou, né? E ele é um dos poucos a ter chegado à graduação de décimo dan pela Kodokan. Muita gente pelo mundo é graduado décimo dan por federações de judô, mas poucos são aqueles que foram realmente graduados décimo dan pela Kodokan. Ele foi uma das pessoas que enfrentou Matai Montanabe, que é um personagem bastante conhecido nos desafios com a Kodokan, por ter ganhado de vários integrantes, vários membros da Kodokan, vários membros conhecidos da Kodokan. O Kaitiro Samura, ele foi contemporâneo do Maeda. Ele, junto com o Maeda e um outro sensei chamado Todoroki, eles eram conhecidos como os três pilares da Kodokan, né? Então, se a gente fizer uma referência aos Chitenô, os quatro imperadores, vamos dizer, da Kodokan, que eram alunos de Jigurokano, Kaitiro Samura, Maeda e os Shota Todoroki, eles foram a segunda grande geração de lutadores de Judo da Kodokan. E ele é mais uma pessoa a ter conseguido conquistar o décimo dan na Kodokan, né? E como eu tinha falado também, eram poucas pessoas que conseguiam chegar nessa graduação. Até uma coisa que depois eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, que eu vi que você comentou na live da Confederação Brasileira de Kendo, sobre a questão da graduação, de ter uma certa contextualização da graduação dos mestres que chegaram aqui no Brasil, em relação ao que era até aquele momento as graduações no Japão. Porque no caso, por exemplo, do décimo dan, a primeira graduação de décimo dan da Kodokan acontece em 1935, e a primeira graduação a nono dan acontece em 1930, né? Então, quando a gente for falar da fundação da Jukendo, então é interessante lembrar que até a fundação da Jukendo ainda não existia nenhum décimo dan graduado pela Kodokan. Então, essa parte de Judo realmente, acho que vai ser muito legal para você me complementar. Do Judo, inclusive, tem um personagem mítico aí que a gente já viu falando, e acho que se bobear, daria tema, inclusive, para mais uma pauta no Budocast, que é o mítico lendário Takasawa Manji, o Takasawa Manji. Ele é uma pessoa, um personagem, enfim, bastante nebulosa, tem muito mistério com relação a ele. Diz a lenda, uma das lendas que ele realmente ensinou, Jujutsu. Aqui eu vou usar pronúncia japonesa, porque falar Jujutsu, Jujutsu, enfim, em termos de Japão, tem um significado completamente diferente. Então, só para deixar bem claro do que estou falando, vou falar Jujutsu, que é pronúncia japonesa mesmo, espero que não tenha problema. Essa pessoa, que é o Takasawa Manji, ou Takisawa Manji, ele teria ensinado Jujutsu durante o Império, só que, como eu acabei de falar, tem várias controvérsias aí, e acho que acaba extrapolando muito esse podcast de hoje, talvez em uma outra oportunidade, fica aí desde já a sugestão de conversar depois especificamente sobre o Takisawa. Enfim, em 1918, então, veio o Kendo para o Brasil, o Judo, não achei, pelo menos não me recordo de ter tido alguma prática ou demonstração ou campeonato ou similares ao Convés do Kasatomaru, talvez isso seja desmentido ou corroborado mais tarde. E aí, em termos de Kendo, vai demorar bastante para ter uma menção posterior. O motivo é simples, o motivo é as pessoas chegaram, estavam se acostumando, e aí, quem conhece o mínimo de história de imigração, não só japonesa, mas de qualquer imigração que veio para o Brasil nessa época ou anterior, sabe que os primeiros imigrantes realmente passaram por muitas dificuldades, tem toda uma questão de adaptação, tem todo um contexto aí que não pode ser ignorado, que naturalmente impactou bastante na prática, ainda mais numa prática como o Kendo. Em termos de Judo, se eu não me engano, em 1919, teve a famosa luta de Jiu-Jitsu com capoeira, que foi o famoso Sadamiyaku versus o velho Siríaco, o macaco Siríaco. E aí, eu achei interessante porque eu vi algum livro, acho que é livro de capoeira, deve ser capoeira, que ele correlaciona, não sei como é que chegaram a essa conclusão, que chegaram à conclusão que o Sadamiyaku, na verdade, era o Kondikoma, o Mitsumaeda, mas até onde eu saiba, não tem nada a ver com o Mitsumaeda, seria realmente o Saki Miura, ou o nome formal dele que era Miura Sakuzo, depois vira Miura Sakuzo mesmo, que foi a pessoa que foi resgatada de uma ilha pelo navio, pelo vaso, Benjamin Constant, e veio para o Brasil. Aí, queria saber, Gustavo, se você tem mais informação sobre ele, enfim, sobre esse contexto. Ele chega no final de 1908, então, curiosamente, ele chega no mesmo ano, se não me engano, do Kasatomaru, mas ele chega no Benjamin Constant, como você falou, que foi um navio que foi brasileiro, que era um navio escola, um navio de treinamento, e que ele fez uma viagem de circo com navegação, ou seja, ele saiu do Brasil e deu a volta ao mundo, para voltar ao Brasil, e nisso eles passam pelo Japão, enfim, e resgatam alguns náufragos. O Miura Sakuzo, ele retorna já ensinando judô no navio, muita gente fala que o termo utilizado na época era jiu-jitsu, mas tem um autor japonês que se chama Toshinari Masuda, e no livro dele ele conta que o Miura Sakuzo nasceu na prefeitura de Erime, e aos 15 anos ele se muda para Tóquio, e aí é onde ele aprende judô kodokan, atinge a graduação de Shodan, e aí, posteriormente, ele se torna professor na escola secundária de Kashiwazaki, e funda um clube de judô ali ainda na escola, nessa escola, né? Então, ele é o fundador do clube de judô da escola secundária de Kashiwazaki. Posteriormente, acontecem algumas coisas aí na vida dele que ele acaba chegando nessa situação em que ele vem ao Brasil no Benjamin Constant, e ele se torna, então, professor de jiu-jitsu, no caso aqui, eu acho que a gente poderia até falar judô, na verdade, Para a marinha brasileira, né? Então, ele fica aí de 1909, ele chega no final de 1908, ele fica de 1909 até 1912 como instrutor da marinha, né? Inclusive, na notícia de dispensa dele, né? Então, quando ele chega, chamam ele de Sadamiyaku, eu não sei dizer exatamente porquê isso aconteceu, mas em uma notícia de dispensa da marinha já chamam ele de Sadamiura. Ele se tornou correspondente de um jornal de Osaka por um tempo e depois ele se tornou diretor do jornal Nipak Shimbun. No final das contas, ele acabou sendo deportado para o Japão já mais para frente, dessa história. Inclusive, os jornais brasileiros levantam essa questão dos vários nomes que eram atribuídos a ele, Saki Miura, Sakuzo Miura, Saki Miyaku, eles não conseguiam entender bem porquê tantos nomes diferentes, enfim, e aí ele acaba sendo enviado para o Japão. Isso aí na época da guerra já, né? Muito legal, tem essas coisas que realmente nunca cheguei a entrar com muita profundidade, então eu acho muito legal essa troca de informações. No caso do Kendo, aí realmente começa essa parte inicial muito fragmentada, depende de registros e a gente sabe que os jornais da colônia mesmo surgiram, enfim, bem depois por razões naturais aí de questão de contexto, enfim, precisava ter uma massa crítica de leitores, ter uma demanda. O primeiro registro que encontrei é de 1919, então de 1918 a 1919 são 11 anos, e aí tem um registro que eu acho bem interessante porque é um registro que fala que teve prática de Kendo, na época não era nem Kendo o nome, era chamado de Geek Ken ou Geek Ken e teve essa prática na celebração do aniversário do imperador em Campo Grande e Mato Grosso. Na época não existia Mato Grosso do Sul, era um estado só, um estado de Mato Grosso. Por que é interessante? Porque os imigrantes vinham trabalhar nas lavouras do estado de São Paulo, então era de se esperar, pelo menos intuitivamente, de que o primeiro registro fosse de São Paulo e não é de São Paulo, é de Campo Grande, Mato Grosso. Isso acontece porque muitos imigrantes depois de trabalhar na lavoura foram tentar a sorte, especialmente imigrantes de Okinawa, foram tentar a sorte na construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, a NOB. Era uma estrada de ferro que ia exatamente cruzava o estado de Mato Grosso e assim, tem muitos japoneses, principalmente descendentes de Okinawa, inclusive ainda hoje, na região de Campo Grande, Dourados, aquela parte lá. E é bem curioso porque é de lá que vem esse primeiro registro. Dentro desse registro vem uma parte de Karate, essa é uma parte muito interessante que eu falei na live, inclusive, que é um registro de Karate no Brasil, primeiro registro de Karate no Brasil, que para quem conhece a história do Karate é muito fascinante, porque é de uma época, 1919, era uma época que ainda não existiam os estilos de Karate como a gente conhece hoje. Não tinha Shotokan, não tinha Gojuryu, enfim, não tinha nenhum desses estilos. Então, é uma evidência bastante forte de que o Karate veio para o Brasil e tem uma história muito antiga, só que vai depender muito do pessoal do Karate ou de pesquisadores da área do Karate de conseguirem realmente traçar melhor essa história. E é uma história muito interessante porque até onde eu saiba, o conhecimento mais disseminado hoje em dia do Karate é que começou realmente na década de 50, isso é pós-guerra já, e a gente pula logo de cara para 1919. Então, mostra como a história do Karate no Brasil tem um potencial riquíssimo a ser explorado. Depois de 1919, o próximo registro é de 21, um registro muito interessante, que é um registro de um jornal que não é da Colônia, é um jornal do Brasil, enfim, do Brasil de brasileiros para brasileiros, e é de Santos, da cidade de Santos, São Paulo, que também é um registro de uma das celebrações do aniversário do imperador, e fala que depois da celebração, enfim, depois de toda a parte da cerimônia, parte para uma parte de demonstrações, enfim, de apresentações, e teve Kendo, teve Gekeng, como o próprio artigo fala em português, fala Gekeng ou Gekil, enfim, e é uma descrição muito interessante e muito valiosa, porque é uma descrição de como as pessoas que nunca viram Kendo na vida, enxergaram Kendo, e é bem engraçado, inclusive, porque teve demonstração, de acordo com a notícia, e aí as pessoas se empolgaram com a demonstração e resolveram participar também, então, de acordo com o próprio artigo, foi um quebra-pau para todo quanto é lado, as pessoas pegaram o que tinha na mão e começaram a sair dando paulada em todo mundo, inclusive o fotógrafo do jornal também, de acordo com as próprias palavras do artigo, inventou de dar uma de japonês e voltou com um belo de um galo na cabeça depois. É bem interessante, só que, novamente, são registros bem fragmentados, são coisas que a gente vai ter que teve que ir caçando jornal por jornal para a gente conseguir achar esse tipo de informação. Quando que começou o Kendo no Brasil a ter um pouco mais de organização, um pouco mais de estrutura? Começou em 1922, quando teve, novamente, uma demonstração de Kendo no Parque da Climação por ocasião do aniversário do Imperador e teve uma parte do programa à tarde e teve a participação de uma pessoa chamada Midori Kobayashi, ou Kobayashi Midori, que esse sim, esse é o primeiro nome, o primeiro grande nome que aparece de Kendo e que efetivamente participou de toda a organização de Kendo no pré-guerra que a gente vai levar para a Jukendô, para a associação ou para a Federação de Judo e Kendo no Brasil ou Hakoku Jukendô como é o termo em japonês. Não há praticamente nenhuma descrição de como foi essa parte do Kendo, mas as pessoas que participaram na época falaram não, o grande nome foi Midori Kobayashi, Kobayashi Midori. Aqui, nessa entrevista, eu vou pedir licença, eu não vou falar sensei para cima e para baixo, porque senão realmente vai ser muito sensei, mas naturalmente a ideia não é desrespeitar ninguém, é só por uma questão de concisão mesmo. A gente está falando de 1922 e aí é interessante também porque do lado do Judo, em 1920 mais ou menos, a gente tem o sensei Saigo, só que e antes do sensei Saigo a gente tem o famoso Kondikoma, Mitsui Maeda e aí eu não sei exatamente como é que foi a trajetória dele essa parte inicial. Bom, então como a gente já tinha falado antes, tem o Miura Sakuzo que chega em 1908, final de 1908, começando a dar aulas de Judo no Rio de Janeiro em 1909 para a Marinha e ele inclusive dava aulas a domicílio também. Conta-se que em 1911 teria chegado também Takezuma Mizuka que teria dado aulas na Polícia do Estado de São Paulo e aí na década de 20 Takaji Saigo teria aberto uma academia em São Paulo para dar aulas de Judo. Se não me falha a memória, ele era a quarto dan da Kodokan. E aí em 1914 chega Mitsui Maeda, Kondikoma, muito conhecido como Kondikoma. Eu acho que a história do Maeda no Brasil para quem é do Judo ou do Jiu Jitsu ela é relativamente bem conhecida no sentido de que ele chega ao Brasil com uma trupe de outros lutadores. O Maeda nessa época ele já tinha passado por diversos países do mundo. Quando sai do Japão ele vai aos Estados Unidos com o primeiro aluno de Goro Kano Tomita Tsunejiro e eles vão para os Estados Unidos inicialmente fazendo demonstrações de Judo até que eles se separam e o Maeda ele enfim fica nos Estados Unidos vai posteriormente à Europa depois vem a Cuba e passa por toda a América do Sul ele faz um verdadeiro chuguiô mundial se a gente pudesse chamar assim. E quando ele chega ao Brasil ele chega pelo Sul na verdade. Ele chega em setembro de 1914 por Porto Alegre depois ele vai a São Paulo Rio de Janeiro inclusive em São Paulo no estado de São Paulo ele chega aí a Ribeirão Preto ele chega não é somente na cidade de São Paulo que ele fica ele vai ao Rio de Janeiro inclusive na passagem dele no Rio de Janeiro é interessante porque ele dá aulas a um cara que foi aluno também do Miura Sakuzou do Sada Miyako que a gente já falou anteriormente que ele chamava-se Mário Aleixo também aprendeu um pouco com o Maeda existe foto do Mário Aleixo projetando o Maeda no chão inclusive do Rio de Janeiro ele vai a Belo Horizonte enfim vai subindo subindo até chegar em Belém do Pará um dos outros personagens aí da história do judô que também é muito importante era o Sataki né que o Maeda e o Sataki já se conheciam na época em que eles moravam no Japão existem fotos dos dois juntos lá ainda e o Sataki vai para o para o Amazonas e o Maeda fica no Pará ele meio que acaba se fixando ali por volta de 1917 ali no no Pará posteriormente se não me engano em 1920 por aí ele ainda chega a fazer uma viagem internacional para lutar fora e tal mas depois ele retorna e aí ele fixa a residência no Pará de forma definitiva e é interessante até citar porque eu lembro que na sua live você falou sobre a chegada da Kokushkan no Amazonas e nessa chegada tem um outro personagem importante do Jiu Jitsu no Brasil que chama Takeo Yano ali no pulvado de 1930 ele chega ao Brasil e ele é ajudado pelo Maeda ele vira professor auxiliar do Maeda ali no de judô no Pará até o momento que ele vem para o Rio de Janeiro depois desse período que o Maeda chega com a trupe dele com o grupo dele de lutadores eles fazem diversas demonstrações no Brasil isso chama muita atenção para o Jiu Jitsu ou na verdade para o judô se a gente for lembrar que o Maeda ele era da Kokodokan e pouca gente conhece também essa questão mas o Maeda ele não era somente mais um membro da Kokodokan ele deu aula na Daiti Kotogako por exemplo ele começou como auxiliar do sensei Hideichi Nagaoka Shuichi Nagaoka também é conhecido como Shuichi Nagaoka então ele começou como auxiliar e depois ele assumiu a função de professor e para se ter uma ideia da importância dessa posição de professor da Daiti Kotogako quem substituiu o Maeda foi Sakujiro Yokoyama então era uma posição de bastante importância dentro dos professores de judô no Japão o Maeda também deu aula na Kotoshihangako foi auxiliar do Tsunetiri Tomita e inclusive provavelmente uma das razões dele ter sido escolhido para acompanhar o Tomita aos Estados Unidos o Maeda ele chega no Brasil já no final da carreira dele como lutador e aí já fazendo essa linha do tempo também do judô antes da Jukendo eu acho importante aqui falar sobre rapidamente porque já até existe um Budocast sobre ele que é o Budocast número 4 sobre o Geomori que começa a surgir ali como o nome do Jiu Jitsu no Brasil em São Paulo em 1928 como lutador e ele meio que faz essa vamos chamar essa chama do Jiu Jitsu voltar com mais evidência aí eu quero dizer no caso para o público brasileiro em geral então ele como lutador ele começa a ganhar muitas lutas foi um dos maiores lutadores que já apareceram no Brasil ele morava em Seattle e ele veio dos Estados Unidos para o Brasil ele começa montando um restaurante no final de 1900 agora eu não lembro se foi dezembro de 27 ou dezembro de 26 mas ele monta esse restaurante na rua Conde de Sarzedas que na época era uma região que concentrava um número grande de imigrantes japoneses ele monta ali um restaurante japonês só que esse restaurante dele não dá certo e aí em 28 ele começa a ser empreitado como lutador e o Geomori apesar de usar o termo jiu-jitsu ele nunca escondeu o fato de ser da Kodokan ele se dizia da Kodokan ter pegado a faixa preta na Kodokan contou sobre a época dele falou que foi contemporâneo de Tokusampo que também é um cara muito importante na história da Kodokan um dos grandes lutadores da Kodokan e um dos rivais do grande Kyuzo Mifune que foi conhecido como Deus do Judô se eu não me engano quando ele chega no Brasil ele já está com quase 40 anos talvez ele ainda assim ele ainda consegue ter uma carreira apesar de já estar um pouco mais velho ele consegue ter uma carreira de muito sucesso como lutador e aí depois eu acho que logo depois do Omori a gente pode chamar atenção aí justamente para a fundação da Jukendo na história do Judô claro como eu falei daquele ano anteriormente mas aí eu acho que o grande fato depois nessa linha do tempo seria a fundação da Jukendo com relação ao Takagi Saigo o Saigo Takagi enfim nunca sei qual que é melhor se é sobrenome primeiro ou nome primeiro bom quem que era Saigo Takagi Saigo Takagi para quem conhece a história do Japão assim o avô dele é um é um cara assim que acho que todo japonês já ouviu falar pelo menos uma vez na vida que é o Takamori Saigo Saigo Takamori que inclusive serviu de inspiração para o Katsumoto lá no filme Último Samurai e o Saigo Takagi que veio para o Brasil ele é considerado como o neto do Saigo Takamori seria o filho o filho do Saigo Takamori foi Saigo Kikujiro se eu não me engano se eu não me engano ele foi prefeito da cidade de Kyoto e aí o Saigo Takagi ele era da Takushoku Daigaku a Universidade de Takushoku e veio para o Brasil mais ou menos aí como o Gustavo muito bem observou na década de 20 não lembro agora se era 20 1920 ou 1921 ele veio para o Brasil pelo que me lembre ele abriu na verdade ele não abriu o dojo dele ele foi aberto com patrocínio do consulado japonês de São Paulo na época que queria apresentar o Budô a arte marital japonesa para o pessoal do Brasil e só que por algum motivo lá não durou muito tempo acho que durou menos de um ano e aí depois sim aí ele abriu o dojo dele a academia dele na Brigadeiro Luiz Antônio e aí lá ele ensinou até ser chamado de volta para o Japão 1927 se eu não me engano aqui posso estar falando uma besteira mas é mais ou menos por aí lembro que ter visto registros dele quer dizer né das pessoas que internaram com ele falando que ele tinha o costume de falar né que judô tem que ser bonito né ou em japonês judô akirei niare judô tem que ser praticado de uma forma bonita não pode ser um judô sujo não um judô qualquer coisa por assim dizer ele teve vários alunos acho que o mais famoso se não me engano é Yaeno Matsuo Matsuo Yaeno que também ele treinava e ensinava se não me engano junto com o dojo junto com o Saigo Takagi na época do dojo da Rua Conde de Sarzeiro da Rua Conde como o pessoal falava aí teve ele quem mais aqui deixa eu pegar minha cola teve o famoso doutor o doutor Sasada Masakazu Masakazu Sasada um dos grandes doutores os grandes médicos doutor no sentido de médico um dos grandes médicos da coluna japones na época também teve uma pessoa que aí realmente não conheço muito que é o Takizawa também então mais ou menos esses três eram as pessoas que ensinavam treinavam muito e dentro do dojo do Saigo Takagi até o Saigo voltar pro Japão isso é em 1921 pra 1927 mais ou menos nessa época também o Kendo começou a ter um grande avanço qual que foi esse avanço foi em 1925 essa data conhecida lá na 1925 15 de novembro de 1925 a data não é por acaso a proclamação da república que foi a fundação do primeiro dojo de Kendo no Brasil na cidade de São Paulo tinha Kendo antes claro né as pessoas treinavam Kendo mas era um Kendo ocasional então assim como foi falado agora um pouco antes nessa nossa conversa o Kendo era praticado como? era praticado essencialmente quando dava né a parte agrícola dava um pouco de tempo livre e era muito focada em demonstração demonstração em quando tinha aniversário do imperador quando era ano novo ou alguma comemoração cívica mais relevante em 1925 foi fundado o primeiro dojo dojo mesmo né especificamente voltado para o ensino do Kendo no Brasil quem que fundou? foi Midori Kobayashi Kobayashi Midori que apareceu agora pouco atrás aí nessa nossa conversa o Kobayashi Midori Kobayashi ele tinha fundado uma escola mais do que isso né era uma escola que também era uma igreja ele era pastor protestante e era também um dormitório né um alojamento para alunos que vinham do interior e vinham estudar em São Paulo e dentro desse contexto o Kobayashi falou olha as pessoas estão vindo para cá finalmente as pessoas estão os pais né estão tendo condições financeiras de enviar os alunos para estudar em São Paulo porque já naquela época São Paulo era o centro onde tinha as melhores escolas só que é as crianças crianças jovens quando vem elas ficam muito jogadas então é interessante era mais do que isso era o Kobayashi encarava como fundamental que tivesse um ensino não só ensino em termos de currículo escolar como a gente conhece hoje mas também dessa parte de disciplina mental dessa parte de formação do karata formação mental formação espiritual dos jovens e crianças e para isso ele falou olha eu treinei eu Kobayashi Midori dentro da experiência dele como praticante de kendo ele praticou kendo desde adolescência ele praticou kendo com sobreviventes da restauração mage ele praticou com samurais de Ais a família Kobayashi é uma família muito tradicional de Ais e depois de treinar em Ais ele treinou em Kyoto ele treinou na universidade de Dosha a famosa universidade de Dosha no Japão treinou também na Butukukai afinal de contas a sede da Butukukai era em Kyoto depois ele treinou também ele ensinou um pouco também quando ele foi para Havaí depois ele foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ele veio para o Brasil e ele falou o seguinte que o kendo era uma ferramenta que poderia ser muito útil para promover essa parte da saúde mental e espiritual por assim dizer de formação da pessoa porque senão as crianças jovens estão sendo jogadas e vão se perder então era muito importante que como eles estavam distantes dos pais que tivessem essa formação e daí o kendo como a formação dele ele chegou a treinar judô ele chegou inclusive a ensinar judô em Kyoto mas a formação dele era essencialmente de kendo portanto desde o começo é interessante ressaltar que o kendo a prática da esguirma japonesa a prática da espada japonesa foi usado como esse viés educacional esse viés de formação da pessoa isso a gente está falando de 1925 e a partir daí o primeiro dojo realmente constituído que o kendo no Brasil começou a ganhar mais um momento até chegar no que o Gustavo falou da fundação da Hakoku de Okendoremei ou Federação de Judo e Kendo do Brasil e isso a gente está falando de 1933 um pouco antes disso vale citar essa federação não surgiu obviamente do nada surgiu porque começou a realmente ter uma massa crítica de praticantes tanto de judô quanto de kendo do lado do kendo é muito importante ressaltar o Instituto de Prática Agrícola em Miboe que era vinculado a Kaigaikougi Okabushikigasha a KKKK que inclusive tem acho que é depósito acho uma fábrica depósito em registro na região de registro Sete Barras que é tombado e foi uma escola especificamente de como o próprio nome diz práticas agrícolas então o objetivo era preparar os jovens os jovens digo jovens e jovens adultos para trabalhar na lavoura tinha uma formação específica e dentro desse contexto tinha várias pessoas que praticavam judô e várias pessoas que praticavam kendo e era um lugar muito forte de kendo e certamente de judô também então teve isso também tiveram começou a ter a chegada de vários como imigrantes várias pessoas com graduação muito alta de kendo e de judô do lado do kendo indispensável falar do Kikuchi Sensei Kikuchi Ei Sensei ele veio como Godan quinto dan de kendo na época a graduação mais alta e eu falo com mais detalhes sobre quem era Kikuchi Sensei na live da Confederação Brasileira de Kendo aqui eu vou eu vou ter que resumir um pouco porque senão vai ficar muito longo e ele foi o Kikuchi Sensei foi realmente a pessoa de kendo do Brasil no pré-guerra a gente está falando pré-guerra a gente está falando de até 1942 quando o Brasil e o Japão romperam relações formalmente além dele teve o Sakurada Sensei terceiro dan o equivalente hoje provavelmente é sexto sétimo dan de kendo ele também assim como Kikuchi Sensei eram de famílias super tradicionais do feudo de Sendai Sakurada Sensei tem a família Sakurada tem uma história muito muito forte de kendo ainda na época feudal Kikuchi Sensei também tinha muita história na época feudal na verdade o antepassado do Kikuchi Sensei ele foi reconhecido pelo grande general da grande da Mio Datemasamune na batalha de Sakigahara e ele ganhou um tantô uma adaga como reconhecimento do valor dele do Kikuchi na batalha e é bem interessante porque a primeira coisa que o Kikuchi Age aprendeu quando ele tinha acho que 5 ou 6 anos de idade foi aprender a fazer sepuku fazer o vulgar harakiri que era a parte da etiqueta de samurai mesmo tem essa curiosidade bastante interessante veio Kikuchi veio Sakurada veio Shigekyo 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 Souska ele era praticante de kendo instrutor de kendo da polícia não sei se é polícia bombeiros da província de Tokushima então ele também foi uma pessoa que se destacou bastante enfim vieram várias outras pessoas miadeiras também super tradicional família samurai também do feudo de Mito atual província de Ibaraki e por aí vai então começou a ter uma massa crítica bastante forte de pessoas de kendo e pessoas de judô em particular acho que vale a pena citar uma pessoa que transitou tanto como judô como kendo muito mais como judô como kendo que é o teruo sakata o sakata teruo ele foi bastante importante para a época só que ele teve que voltar para o Japão muito rapidamente quer dizer muito rapidamente ele teve que voltar para o Japão logo após a fundação da Jukendoremi ele era do Kotoshi Hangako você falou Gustavo para quem não conhece Tokio Kotoshi Hangako é o atual Universidade de Tsukuba ele veio para o Brasil se não me engano mais ou menos em 1927 ou seja mais ou menos quando o Saigo Takagi voltou para o Japão veio o o sakata teruo ele treinou bastante emoji com pessoas que aí sim pessoas famosas que é o Naito Katsutoshi Katsutoshi Naito Yoshida Zen Saku Isshio Sadau enfim com essas pessoas e ele foi um dos membros fundadores da Hakoku Jukendoremi tem uma história muito interessante sobre o Sakata parece que desde a época de estudante ele tinha uma agenda na verdade era quase um livro de tão grosso que era que era mais ou menos as notas que ele fazia de todos os shiais todas as lutas todas as técnicas que ele experimentava que ele vivenciou se não me engano ele tinha mais de mais de 40 itens assim mais de 40 anotações só sobre nevazá por exemplo só sobre técnicas de chão que pra ver como como ele estudava como ele pesquisava essa parte e aí enfim ele teve que voltar pro Japão e do que o pessoal fala realmente infelizmente é uma grande perda pro judô brasileiro que ele teve que voltar tão cedo ele era quinto dan de judô por isso que ele se destacou mais em judô na época e ele era quarto dan de kendo da parte do kendo enfim eu achei muito pouco eu sei que ele também ele era bom de natação também é uma curiosidade bastante interessante a natação o estilo tradicional de natação do Japão qual estilo vou ficar devendo tá desde judô eu sei que vieram outros também né acho que o mais famoso é o okote mas o okote eu acho que vou segurar pra falar da fundação uma coisa que acho que quase ninguém conhece é que é super interessante é que em 1931 1931 isso em 1931 teve um campeonato primeiro campeonato primeiro campeonato é porque a pessoa também né queria colocar um pouco mais de queria valorizar um pouco mais o torneio mas o primeiro campeonato de judô do Brasil ou pelo menos era assim que se identificava ele aconteceu no interior de São Paulo aconteceu em Arasatuba a competição consistiu de kata de judô consistiu de shiai de shiai individual também teve demonstrações o que o pessoal chamava na época de mohanjiai de yudansha de graduados e aí tem também como um bônus aí e aí eu não tenho registro de como é que foi esse bônus que foi que tiveram lutas também com box e com luta romana ou como aqui fala na notícia de box box e luta luta romana aí eu não sei se seria realmente a luta greco-romana ou se seria o telecat da época eu gostaria que fosse a luta romana mesmo quem que promoveu isso é uma pessoa que não conheço nada era um yondan de judô uma pessoa chamada abematsu yuzo ou yuzo abematsu de acordo com o currículo que ele mesmo fala ele foi professor de judô de kagoshima professor de judô da escola de ensino médio agrícola de kagoshima também foi da segunda escola de ensino médio e também chegou a ensinar para os militares lá também não tenho muito mais informação sobre ele além disso do campeonato aí sim aparecem essas pessoas que a gente acabou de falar aparecem além do abematsu aparece também o sakata o sakata o quinto dante sakata aparece também o yoshida e aparece obviamente o abematsu também e aí o sakata ele faz demonstração de kata e aí vou vou depender de você porque eu não sei qual que é o pronúncio certo é katame no kata é isso? é koshiki no kata eu sei que é koshiki mas é katame no kata isso? sim então ele faz katame no kata sakata com unidanket namiki no namiki eu não sei quem que é e faz nagre no kata de abematsu com o yoshida e de kivame no kata de abematsu com arishita ou arimoto enfim aí eu não sei quem que são essas pessoas esses outros dantes eu conheci abematsu esse do yoshida e do sakata esse campeonato eu não conheço mas namiki aí eu não sei se poderia ser takashi namiki que enfrentou hélio grace talvez não sei dizer se é a mesma pessoa mas imaginando as pessoas que podiam estar dos imigrantes japoneses que podiam estar no Brasil nessa época que sabiam judô eu imagino que é uma possibilidade pode ser eu realmente enfim aí eu dependo muito como essa parte disso eu conheço bem menos que você eu dependo bastante dessas informações que você está passando que novamente é muito legal porque é um panorama bem mais abrangente do budô de um modo geral no Brasil pré-guerra e aí em 32 finalmente em setembro de 32 para ser mais preciso teve uma reunião no consulado no funcionário do consulado japonês em São Paulo esse funcionário era e o dan já era graduado de kendo ele era terceiro dan o nome dele era Murakami Ryusuke e na casa dele se reuniram as pessoas que fundaram são os membros fundadores da Hakokujiu Kendoremei ou Federação de Judo e Kendo no Brasil quem que eram essas pessoas do lado do kendo era Murakami Ryusuke funcionário aí do consulado depois Kobayashi Midori terceiro dano de kendo também né a pessoa que começou basicamente o kendo no Brasil com o primeiro dojo e Kawai Takeo quem que era Kawai Takeo ele foi o primeiro engenheiro Nikkei o primeiro engenheiro desses japoneses no Brasil e ele era aluno do Kobayashi Midori então do lado do kendo são essas três pessoas do lado do judo aí sim Oko Uchisukeu Sakata Teru que foi falado agora Yoshida Zensako e o Mimoto Tetsu o Mimoto Tetsu aí entra em uma parte política ele era o cônsul da época né cônsul geral do Japão em São Paulo é o Yoshida Zensako ele ele apresenta no primeiro primeiro campeonato da Jukendo ele faz a apresentação de Nage no Kata com o Naito Katsutoshi que inclusive Naito Katsutoshi ele é um personagem muito importante pro judô no Brasil até interessante que ele foi medalha de bronze nas Olimpíadas nos Jogos Olímpicos em 1924 ele antes de vir pro Brasil ele estava nos Estados Unidos onde ele estudou na Universidade da Pensilvânia e lá ele treinava era acho que era freestyle wrestling que chama hoje né luta livre enfim e aí ele participou dos Jogos Olímpicos e ele posso estar falando bobagem aqui mas se eu não me engano essa foi uma opção que ele teve porque não tinha como treinar judô e era o mais próximo que ele encontrou né ali na Universidade e aí ele treinando na Universidade de Pensilvânia ele foi convidado né ele foi chamado pra participar desses Jogos Olímpicos e se ensagrou medalha de bronze na época se eu não me engano foi a terceira medalha de bronze foi a terceira medalha que o Japão conseguiu em Jogos Olímpicos até ali e o Zensaki Yoshida ele era quarto dan de judô eu na verdade eu nem tenho tanta informação sobre ele depois da Jukendo mas na época ele parece que realmente era um cara muito importante com relação ao Tatsu Okochi ele sim ficou muito conhecido no judô segundo inclusive um livro do Sensei Chakishi sobre os pioneiros do judô no Brasil ele se refere ao Tatsu Okochi como o Jiguro Kano do Brasil na verdade assim quando ele chega no Brasil ele chega como quinto dan das pessoas que nós falamos aqui do judô nessa fundação da Jukendo ele Tatsu Okochi Teru Sakata eles eram quinto dan de judô e que eu saiba a única pessoa com graduação maior do que eles nessa época era Mitsui Maeda que estava na época no Pará e aí por essa distância muito provavelmente não conseguiu atuar de maneira importante na Jukendo se eu não me engano em 1938 houve uma tentativa de aproximação do Maeda tem uma matéria de jornal em que se fala que ele foi convidado e tal mas parece algo que não acabou não caminhando e Tatsu Okochi assim como Naito Katsutoshi ele vem e até como Geomori também primeiro ele foi para os Estados Unidos e ele era engenheiro químico e quando ele chega no Brasil ele se torna uma pessoa muito atuante importante dentro da colônia japonesa pelo que eu até encontrei em um artigo em japonês diz que como você tinha comentado até sobre a Seishu Gijuku a escola se eu não me engano pelo menos é o que eu encontrei nesse artigo ele já enfim fazia parte de uma associação ali dessa escola tentando enfim contribuir de alguma maneira até financeiramente e o Sensei Tatsu Okochi ele foi realmente um dos maiores organizadores do judô no Brasil nesse período inclusive depois aí falando de federação federação para o judô e também falando aí já mais tarde da Kodokan Yudan Shakai a associação de faixas presas da Kodokan o Sensei Tatsu Okochi como promotor do judô no Brasil ele foi um dos mais importantes para a organização do judô no Brasil fantástico só complementando o do Okochi o Okochi Tatsu na verdade se for pronúncia japonês é O Okochi Tatsu do registro que eu tenho aqui ele foi discípulo direto de Goro Kano e treinou também com aí quem conhece judô sabe treinou com o que você falou uns minutos atrás ele treinou com Tokusampo ele treinou com Oda Tsunetane enfim e aí ele foi para os Estados Unidos Nova York e depois ele veio para o Brasil isso eu lembro porque inclusive o meu pai meu pai falecido já ele tomava muito semédios das indústrias farmacêuticas do Okochi que era famosa pela diastase não faço muita ideia do que seja isso e pelo polivitamínico então ele foi um farmacêutico além de sem ser de judô ele foi um farmacêutico de bastante sucesso na época então também esse lado esse lado empreendedor esse lado empresário também mas voltando a gente está muitas idas e vindas e finalmente a gente consegue chegar em 32 em setembro de 32 então tem esse esse acordo inicial com essas pessoas essas 7, 8 pessoas aí para fundar essa Hakoko Jukendorime essa federação de judô e kendo no Brasil e aí quando divulga isso é interessante porque novamente desde o começo a ideia não era ser uma organização competitiva muito menos ter fins lucrativos a ideia realmente era contribuir de alguma forma para a formação moral formação mental dos praticantes e por extensão da colônia japonês obviamente o foco era a colônia japonesa da época por conta do contexto mas a gente sabe que pelo lado do judô também desde já já começava a entrar praticantes não descendentes de japoneses praticantes digamos assim brasileiros ou ocidentais entre muitas aspas aqui e em 32 teve esse manifesto esse primeiro manifesto e teve muita gente que aderiu esse manifesto e aí tem um registro das pessoas e aí tem um registro no final de dezembro final de dezembro de 32 se não me engano aí já começa a ter uma primeira lista de possíveis membros e aí começam a aparecer os nomes que a gente vem falando do Kendo a gente tem Midori Kobayashi que foi o fundador do Seiju Gijuku do primeiro Dojo de Kendo no Brasil a gente tem Teru Sakata a gente tem Eiji Kikuchi a gente tem Tatsu Okuchi a gente tem Zen Saku Yoshida e aparecem algumas pessoas que chamam bastante atenção por quê? porque nessa lista de nomes coloca também quando fornecido aparecem as graduações ou de Judo ou de Kendo ou dos dois no caso da pessoa tem os dois obviamente tem muitas lacunas tem algumas redundâncias também é compreensível porque estava se organizando mas chama muito a atenção de ter praticantes do Jujutsu do Judo antigo para se dizer do Japão principalmente na pessoa de uma pessoa chamada Tsunetoshi Ogush quem que era Tsunetoshi Ogush Tsunetoshi Ogush era uma pessoa de Nagasaki o pai dele era Nito Tsunetoshi um nome bastante incomum mesmo no Japão e aí esse Nito Ogush também Nagasaki foi uma pessoa assim que era um dos maiores praticantes um dos maiores mestres também de Jujutsu tradicional no Japão o estilo dele era o estilo Techu-ryu estilo Techu que foi criado por uma pessoa chamada Takao Tessou que também foi um dos maiores praticantes de Kendo na verdade Kenjutsu e Kendo na época enfim e de Judo Jujutsu não sei porque que eles vieram para o Brasil mas o Nito Ogush ele tinha um dojo em Nagasaki famoso chamado Houkoku-kan que era inclusive o dojo fundado por Takao Tessou que foi o fundador do estilo Techu Techu-ryu então é super interessante observar que veio assim uma linhagem extremamente tradicionada no Japão para o Brasil o estilo Techu-ryu se não me engano ainda hoje é praticado mas se não me engano nem Tóquio aqui posso estar falando bobagem mas infelizmente não é nem sombra do que foi a fama da disseminação que foi na época é uma coisa que pouca gente conhece eu sei que esse Neto Shoguchi depois ele foi engenheiro se não me engano não sei se enfim os descendentes dele chegaram a praticar aí é uma questão de pesquisar mais pra frente tem também uma pessoa que essa sim é uma pessoa totalmente desconhecida de Kumamoto chamado Masamitsu Araki Araki Masamitsu esse também ele era praticante de Jiu-Jitsu tradicional ele veio com a gradação de Shomoku Roku o grande problema de ser Shomoku Roku é que eu não sei de qual estilo que é então esse também vai depender de pesquisas posteriores tá mas em seguida em 33 já aparece um outro Menkyo que é o Sensei Shigejiro esse sim né o estilo dele é conhecido é o estilo Kitorio Kitorio acho que pra quem conhece Jiu-Doh sabe foi um dos estilos que inspiraram o Sensei de Goro Kano junto com Tenjin Shin Oryô pra formação do Kodokan né então Shigejiro Fukuoka ele foi um dos grandes nomes foi o maior nome de Judo na região do que na época se chamava da região da linha Estrada de Ferro Douradense e aí a região cidade de Ibitinga mais ou menos tá então é interessante também porque vieram esses nomes vieram outros nomes também interessantes o que eu consegui achar um pessoal chamado Horikawa ilustre e desconhecido também por mim precisaria pesquisar um pouco mais ele ensinou Jiu-Jitsu em Bastos ele foi Massa Terapeuta lá né na época era bastante comum as pessoas que praticavam Judo Jiu-Jitsu serem Massa Terapeuta os osteopatas enfim e ele era mestre de acordo com o próprio né no estilo aqui é uma questão de erro pra mim né é um erro de grafia na hora da impressão aparece como Shinbun Shintoryu Jiu-Jitsu o Shimon Shintoryu Jiu-Jitsu eu pra mim considero isso como um erro de grafia e aí seria Shin no Shintoryu Shin no Shintoryu esse sim é um estilo bastante conhecido bastante famoso e eu acho que ainda tem no Japão e também ele foi mestre e instrutor do estilo chamado Shinkagiru esse como tem muitos estilos de nome Shinkagiru não sabe dizer de qual linhagem que é Shin no Shintoryu sim né Shin no Shintoryu é famoso é um estilo bastante conhecido de linhagem é bastante fácil de traçar depois vai vir mais um sensei de judô esse é um sensei famosíssimo né o sensei Ryuzo o gala mas em 1932 barra 33 acho que os mais famosos de Jiu-Jitsu tradicional seria realmente Tsunetoshi Ogushi Masamitsu Araki e em seguida Shigejiro Fukuoka a fundação da Juken Doreimei Hakoku Juken Doreimei foi em 1933 18 de junho essa data não foi por acaso foi em comemoração aos 25 anos da imigração japonesa no Brasil na época não usava muito o termo imigração entre os japoneses falava muito do travessia para o Brasil 25 anos da travessia dos japoneses para o Brasil e foi um evento assim foi um sucesso estrondoso as pessoas os organizadores esperavam que que viessem bastante gente mas não esperavam que viesse tanto a ponto de dois terços dos convidados inclusive delegados militares do Brasil mesmo que eram convidados de honra tiveram que voltar porque não cabia de tanta gente e aí sim aí começou realmente o Kendo e o Judo de verdade no Brasil de verdade no sentido de ser estruturado de ter uma organização que contempla de uma forma oficial o Judo e o Kendo e aí é bastante interessante porque depois da guerra o Midori Kovashi ele coloca um artigo falando que teve vários impactos da fundação da Hakoku Juken Doremei e um dos impactos é que antes da Juken Doremei tinha várias pessoas que falavam olha eu sou sei lá X-dan de Judo eu sou X-dan de Kendo e eram as pessoas que se diziam e aí quando formou uma organização formal com pessoas que realmente entendiam do assunto essas pessoas começaram a mandar um veja-benda começaram a sumir e aí esse foi um efeito que eu não tinha imaginado mas é quando eu encontrei esse artigo eu falo não faz todo sentido porque se antes não tinha ninguém e aí quem gritava mais alto levava agora com essa organização as pessoas falam você está falando que você sei lá segundo dan de Judo ou terceiro dan de Kendo mostra aqui você veio e aí essas pessoas gradativamente foram sumindo no mapa o que foi bom porque significa que a organização era uma organização bastante séria com pessoas que realmente eram eram pessoas boas vindas do Japão com graduação do Japão que vieram para o Brasil então eu acho que esse é um efeito bastante importante e foi a organização apesar do nome de federação de Judo e Kendo no Brasil mas acho que dá para expandir tranquilamente e falar que foi a organização que regia o Budô a arte e a martial japonesa no Brasil porque ele contemplava não só Judo e Kendo mas também como a gente viu agora a gente contemplava praticantes de Jujutsu e mais para frente começou a pegar também Iai o que é Iai ou Iai Do e Iai Jutsu na época são técnicas de Saki da espada japonesa a gente está falando de Juken Jutsu a gente está falando de Bayonetta muito em função das pessoas que praticavam no Japão quando estavam nas forças armadas japonesas seja exército seja marinha Naginata acho que vale merece um capítulo a parte Kyudo também acho que merece uma explicação um pouco maior mais para frente Lança também teve demonstração de lança Sou Jutsu também Ken Jutsu obviamente não pode ser diferente então a gente está apesar novamente apesar do nome ser Hakoku Jukendore Mei federação uma tradução da federação confederação federação de Judo e Kendo do Brasil ele foi uma organização muito maior foi uma organização que seria o equivalente a Dai Nippon Butokukai na época no Japão acho que isso é super importante é ressaltar e é curioso como uma organização tão importante curioso para mim pelo menos que foi uma organização que teve tanto impacto e as pessoas gradualmente foram esquecendo foram falecendo enfim e aí hoje está tendo que ter esse trabalho histórico de quase uma arqueologia para recuperar todas as informações isso acho muito importante e novamente muito agradecimento ao Gustavo por essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre essa organização e sobre todo esse contexto que a gente vem falando porque acho que pouca gente ou quase ninguém conhece sobre o que a gente está falando hoje acho que é super importante ter esse registro aqui em português na língua portuguesa inclusive para referência futura é importante até eu acho falar no caso do judô especificamente que nessa época que começou a se formatar a Jukendo ao mesmo tempo também começava a se formatar a Federação Carioca de Pugilismo posteriormente Federação Brasileira de Pugilismo até posteriormente novamente posteriormente posteriormente mas enfim até depois a Confederação Brasileira de Pugilismo que por muito tempo foi quem vamos dizer nessa época nesse período da Jukendo que a gente está falando aqui ela regia os esportes de luta de ringue no Brasil então apesar do termo Pugilismo então o Jiu Jitsu por bastante tempo o Judô inclusive ficou incluso dentro da Confederação Brasileira de Pugilismo por exemplo isso só vai acabar então com a Fundação da Federação Paulista Judô e depois eventualmente a Fundação da Confederação Brasileira de Judô uma coisa que eu acho bem interessante da gente falar aqui é justamente que nessa época qual era a principal diferença que eu vejo no caso naqueles naquelas pessoas que ficaram mais em evidência pelo lado dos eventos que tinham relação com a Federação de Pugilismo e os eventos que eram realizados pela Jukendo era o fato de que os eventos da Federação de Pugilismo geralmente eram eventos de lutas profissionais enquanto na Jukendo eram eventos de luta amadora talvez alguém olhe amador como ter um pejorativo mas entenda amador como o fato de que o sujeito a pessoa que participa daquela competição não está recebendo não faz da sua vida ser um lutador então quando a gente pensa por exemplo nas lutas dos irmãos Grace ou até do Takeo Yano no Rio de Janeiro eram eventos em que eles recebiam dinheiro para lutar então isso não acontece na Jukendo inclusive o Hélio Grace em 1939 que ele ventila a possibilidade de participar então de um evento da Jukendo o momento em que ele está aposentado das lutas de ring como profissional eu acho que isso é muito interessante até porque dentro do que era pregado pela Kodokan no Japão o Judo não deveria ser um Budô em que se recebia dinheiro seja como luta de entretenimento que é uma coisa que inclusive historicamente essa vontade do sensei Jigoro Kano em separar o Judo usar o termo Judo era por uma questão da época de que existiam muitas lutas desse tipo lutas onde valiam apostas etc em que se usava o termo Jujutsu e aí ele passou a utilizar mais o termo Judo por causa disso porque ele sentia que era necessário tentar se desvincular dessas lutas por dinheiro então a Kodokan era frontalmente contra esse tipo de prática e que a Jukendo no caso os praticantes de Judo que estavam dentro da Jukendo seguiam esse caminho que foi vamos chamar assim preconizado pelo fundador do Judo enquanto aqueles que lutavam faziam lutas de ringue enfim faziam algo que na visão de Jukendo não era algo benéfico para a prática do Judo acho que esse ponto de separar profissional e amador na verdade de contextualizar é fundamental importância porque hoje o que a gente entende por profissional e amador é bem diferente do que era o profissional e amador na época como você bem observou o profissional era aquela pessoa que fazia da luta a sua profissão enquanto que o amador não o amador era uma pessoa que entrava que ensinava praticava movido pelo espírito mais abnegado de abnegação essa parte não é apenas em luta claro tinha toda essa parte de luta mas a gente vê a gente via pelo menos os resquícios disso nos Jogos Olímpicos a gente só pensar que a seleção futebol seleção olímpica de futebol era bem diferente da seleção oficial de futebol para se dizer que disputava a Copa do Mundo então era um pouco dessa visão o outro exemplo bastante forte disso era exatamente o basquete até 1992 os jogadores da NBA o basquete profissional norte-americano eles não participavam das Olimpíadas então mandava meio que um time de universitários inclusive uma das razões porque o Oscar o Monsanto o Oscar Schmidt ele não foi para a NBA foi que se ele fosse para lá ele não poderia participar das Olimpíadas ele mesmo fala isso ele não poderia representar o Brasil saiu em 92 que realmente não entrou para quem conhece o Dream Team da época com os maiores nomes do basquete na época o Michael Jordan o Magic Johnson enfim então para ver que essa parte essa diferenciação de profissional amador a despeito do que a gente pensa hoje na verdade na época era bem diferente uma coisa era você realmente viver disso aí e aí como você tem que viver enfim você meio que aceita qualquer coisa você tinha que pagar as contas não tem jeito versus as pessoas que entraram por abnegação então as pessoas tinham esse poder de escolha de poder manter pelo menos na visão deles uma arte mais pura uma arte mais com esse viés mais idealista seja pelo ideal do Jorokano pelo ideal do Kendo pelo ideal do Budô da arte marcial mesmo acho que isso é super importante deixar claro porque senão realmente dá a impressão de que o pessoal era amador no sentido negativo do termo pelo contrário não é nada disso da parte do Jorokano é super interessante porque o Jorokano teve desde o começo a participação de não japoneses no meio tem um artigo bastante interessante um artigo de leitor da época que tenta explicar um pouco disso que acho super legal porque ele fala olha Jorokano são coisas que são completamente diferentes para um leigo e aí isso explica porque o Jodô ou Jujitsu enfim tem um apelo muito maior do que o Kendo porque o Jodô realmente já naquela época se espalhou muito mais que o Kendo um dos motivos ele fala a regra do Jodô é muito fácil por um leigo de enxergar fácil você pega a pessoa projetou o cara no chão o cara encostou as costas no chão perdeu então é muito fácil de enxergar é muito fácil de ver ao contrário do que o Kendo isso ainda hoje qual que é o conceito de hipô qual que é o conceito de golpe válido no Kendo é uma coisa que é uma conjugação de diversos fatores ainda hoje é uma conjugação de vários fatores que para um leigo mas a pessoa acertou por que o golpe não valeu não é fácil de entender ao contrário que o Jodô é fácil de entender aí ele fala olha o leitor o Jodô ele tem um apelo maior para os leigos porque é fácil de entender é fácil de entrar é fácil de entender quem derruba o outro primeiro ganha parece que o Kendo quanto mais você entende a arte mais interessante ela fica então é uma porta mais estreita mas pelo menos na visão desse cara desse leitor é uma coisa que quanto mais estuda mais interessante fica porque a gente começa a pegar muitas nuances muitas sutilezas de uma disputa de uma luta de Kendo naturalmente não significa que o Jodô não tenha isso mas é uma explicação que ele dá para a diferença de olha por que o Jodô tem mais apelo isso eu acho super interessante trazer eu não lembro se eu cheguei a falar isso na live da Confederação Brasileira de Kendo mas acho super legal já que estamos falando de uma visão mais ampla de trazer para cá já em 1933 a Hakoku Juken Doremei fez esse campeonato teve um sucesso estrondoso e ela lançou um periódico que é uma das grandes fontes de informação se não for a maior do que aconteceu na época e aí é muito interessante novamente por que? porque na Hakoku Juken Doremei já tem não orientais mais do que não orientais não japoneses dentre os membros inclusive dois que participaram do primeiro campeonato de Budô na época a Hakoku Juken Doremei ele fazia anualmente o que chamava de Zenpaku Budô Taikai ou seja campeonato brasileiro de Budô que essencialmente era campeonato de Judô e de Kendo e na parte de Judô já participavam dois logo de cara no primeiro já participaram dois não japoneses que era o Elias Oliveira e o Ângelo Zanon aí Gustavo eu não sei se você terá mais informação de quem que são eles eu realmente confesso que eles eram do Shoubukan como falava aqui Shoumukan mas não sei se você tem mais informação sobre os dois não eu realmente não sei quem eram é então essa parte é interessante porque começam a surgir esses nomes dá tempo de abre mais campo de pesquisa eu novamente eram todos ligados ao Dojo do Tomikawa Sensei em Pinheira Shoubukan e aí eu vou citar os nomes aqui inclusive para ficar de registro porque aí quem sabe começa a surgir mais pesquisa sobre essas pessoas eram Elias Oliveira era Ângelo Zanon e aí são pessoas que aqui é escrita em japonês né gente eu vou pedir desculpa se você está falando o nome errado é Jifino Masse não sei se é esse o nome Masse Jifino eu não sei Eli Arantes Paulo Frude enfim é Furude está escrita em japonês não sei qual que seria pronunciar em português correto Gabriel de Paulo Odaero Junqueira e Nelson Paula então todos eles eram do Shoubukan acho que é interessante porque novamente Kendo infelizmente não consegui achar nenhum nome não japonês de prática mas de judô eu acho bem legal porque logo de cara novamente aparecem esses sendo que dois deles participam do novamente do primeiro campeonato de budô do Brasil entre eles o Ângelo que ele tinha terceiro kill não faço ideia de qual faixa acho que aí sim depois seria interessante o Gustavo falar um pouco das faixas de judô na época o Ângelo ele ganha ele ganha a primeira luta dele ele ganha com Yokoshi Hougatame de uma pessoa chamada Iura também ilustre desconhecido e aí o Oliveira infelizmente ele perde aí eu vou falar o nome aqui não sei se é esse o nome é Namiju Jishime é esse mesmo Gustavo? falei certo aqui? sim Namiju Jishime isso aí então perfeito Namiju Jishime ele perde desse mesmo Iura aí o Ângelo ele ganha do Yokoshi Hougatame aí na segunda rodada aí ele perde aí ele perde de uma pessoa chamada Michimoto por Kosotogari não consegui encontrar também confesso que não procurei ele tá uma questão de procurar melhor pra ver se eles aparecem mais pra frente não sei dizer mas acho legal trazer esse registro do judô porque desde o começo já tinha essas pessoas participando aí pessoas que novamente eu desconheço completamente uma das coisas interessantes eu não sei se você olhou por esse lado a padronização das cores de faixa elas no caso do judô ela não necessariamente é a mesma inclusive entre países então por exemplo no Brasil é é de uma forma é uma é uma sequência e se não me engano na Europa e nos Estados Unidos já se encontra outra sequência de cores de faixa essa construção das cores das faixas no Brasil ela vai acontecendo ao longo do tempo e aí dependendo do momento que a gente estiver falando existem fatores diferentes que implicam essa questão então ali na década de 50 por exemplo a Federação a Confederação Brasilia de Pugilismo a que eu me referi anteriormente adota ali uma uma sequência de faixa de cores de faixa por exemplo e aí eu não vou recordar agora de cabeça qual exatamente era a sequência muita gente atribui essa formação das cores das faixas ao Mikinosuke Kawaiishi mas a verdade é que a Kodokan já utilizava sistemas de cores de faixa diferente do Kawaiishi na França no caso a diferença é que ele adicionou mais cores de faixas ao longo da graduação do praticante então esse é um ponto quando a gente fala das lutas de ringue que eu tinha mencionado anteriormente isso fica ainda mais complexo porque muitas vezes nem se falava em Dan simplesmente se falava que o lutador era faixa preta no caso japonês isso chamava muita atenção isso era praticamente uma certificação de bom lutador ser um faixa preta mas no caso dos brasileiros não necessariamente tinham alguma graduação é até interessante que por exemplo no início da década de 50 quando o Hélio Gracie enfrenta o Katô que ele enfrenta o Katô antes de enfrentar o Kimura ele enfrenta o Katô utilizando uma faixa azul isso é muito interessante porque eles tinham um sistema próprio lá deles de graduação dentro da academia Grace no entanto isso é uma coisa que se sabe que o Hélio Gracie ele também utilizava a faixa preta ali no início da década de 40 pelo menos no final da década de 30 início da década de 40 na minha opinião talvez relacionado a esse possível registro dele na Jukendo em 1939 uma outra coisa que eu acho interessante como eu acho que até já comentei isso em algum outro momento anteriormente da nossa conversa é essa questão da graduação no sentido de que nessa época da fundação da Jukendo ainda ninguém tinha sido graduado a décimo Dan que acontece pela primeira vez em 1935 a Nono Dan tinha acontecido em 1930 pela primeira vez então na verdade quando a gente pensa por exemplo quando eu falo que o Maeda era sexto Dan nessa época esse é um período em que essas graduações elas significavam talvez muito mais do que hoje a gente consiga pensar porque era um era um momento em que ainda não existiam tantas pessoas muito graduadas excelente no caso do Kindle também é a mesma coisa aliás com relação a Confederação Brasileira de Pugilismo o Kindle também foi a mesma coisa depois da guerra o Kindle também fez parte da Confederação Brasileira de Pugilismo e foi só no começo da década de 80 que o Kindle enquanto arte marcial como digamos assim uma modalidade em tirar fazer a parte ele começou a ganhar uma cara própria até lá realmente ele também estava sobre a Confederação Brasileira de Pugilismo porque a Confederação Brasileira de Desportos na CBD apesar do nome ser Desportos acho que todo mundo sabe na prática era futebol era o precursor da atual CBF então assim como o Judô ficou sobre Pugilismo o Kendo também também ficou sobre Pugilismo apesar de ser meio esquisito mas era porque realmente o Pugilismo meio que englobava todas essas artes de combate e similares eles diziam que era uma federação eclética eles chamavam que apesar de chamar Pugilismo ela englobava tudo que tinha relação com lutas no Brasil Perfeito realmente é uma eclética conseguir comportar boxe Judô e Kendo realmente era uma grande organização guarda-chuva com relação a graduação no Kendo acontece a mesma coisa no caso do Kendo era acho que ainda mais extremo no sentido de que apesar de que formalmente na época a graduação máxima seria de décimo dan na prática a maior graduação que era dada no Japão mesmo era quinto dan Godan não existia graduação sexto dan para cima isso só começou a acontecer em 1937 quando a Jukendore foi fundada em 1933 obviamente não existia nada disso então quando a gente fala que o Kikuchi Age era quinto dan se a gente jogar como quinto dan de hoje a gente fica com uma visão muito distorçada da realidade pelo contrário ele era no Japão a pessoa com a máxima graduação possível então quando a gente trata dessas partes históricas acho que é fundamental a gente sempre tentar olhar dentro desse contexto histórico ter que tomar muito cuidado para a gente não querer olhar com o viés com uma visão de hoje em dia das coisas que eram na época isso vale tanto para a graduação quanto para o que a gente conversou agora há pouco de ser profissional versus amador então são todas essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não encorrer em uma visão bastante distorcida do que eram as coisas na época em 1933 a gente viu fundou a Hakoku e aí começou a se espalhar o kendo em princípio por todo o Brasil mas na prática a gente sabe focado muito onde estavam os imigrantes a gente tinha São Paulo 99% em São Paulo a gente tinha um pouquinho no Paraná notadamente naquela região onde hoje é a cidade de Açaí e em 1933 ainda tinha gente em Minas Gerais tinha uma pessoa famosa Egoshi que estava lá em Minas Gerais eu não sei se ele continua em Minas Gerais vou ser bem sincero mas ele aparece como sendo registrado em Minas Gerais a parte de Minas Gerais realmente depois não aparece fica muito focado em São Paulo principalmente o estado de São Paulo e Paraná e em São Paulo aí é importante ressaltar também que na época as divisões a forma de como dividir a cidade de São Paulo era muito baseado nas estradas ferroviárias ainda hoje tem a gente tem a região da Alta Sorocabana a gente tem a região da Noroeste a gente tem a região da Paulista Arara Quarense enfim tudo isso é uma herança um legado das estradas de ferro respectivas quando a gente fala na região da Alta Sorocabana era porque passava estradas de ferro Sorocabana Noroeste porque estradas de ferro Noroeste e por aí vai Kendo tinha núcleos bastante fortes São Paulo naturalmente era um núcleo bastante forte e aí os outros núcleos regionais eles foram variando bastante com o tempo eu vou falar os do Kendo e aí depois queria ouvir um pouco do Gustavo dentro do que ele conseguia levantar o que ele saberia falar sobre o Judô não sei quais os polos mais fortes que teriam os do Kendo a gente tinha o Kendo São Paulo mais uma vez São Paulo era fortíssimo a gente tinha na parte da linha central do Brasil Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes na verdade englobava toda a região da central do Brasil mas a filial digamos assim a sucursal oficial era apesar da sucursal ser central do Brasil era muito focado em Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes era muito forte tinha pessoas muito fortes treinando lá fora isso a gente tinha um núcleo bastante forte em Marília e região e a gente tinha porque tinha mestres muito fortes em Marília também a gente tinha o Ito o Sanaito a gente tinha Miyadera Yoshiko Yoshiko Miyadera a gente tinha Hidetis Sasaki Sasaki Hidetis então Shinzaburo Kodika na Kodika Shinzaburo são pessoas assim que eram que já vieram do Japão muito fortes então tendo essas pessoas que conseguiam puxar tinha núcleos muito fortes tinha grupos muito intensos praticando na região da Sorocabana tinha bastante forte em Presidente Prudente que eram os irmãos Ban Ban Motoi e Ban Iwao a gente tinha uma parte na região de depois Presidente Venceslau que era Sasaki Matsukite Matsukite Sasaki o Sasaki Hidetis também chegou a ensionar bastante nessa região da Sorocabana Prudente enfim além de ter outros núcleos tinha núcleos em Presidente Bernardes enfim por aí vai a gente tinha também na região suburbana de São Paulo a gente tinha muito forte no que chamava de região oeste de São Paulo hoje em dia na região mais ou menos de Itapecerica essa parte e aí a gente tinha também região do Emiboi por causa do Instituto de Prática Agrícola Emiboi lá tinha pessoas muito fortes em Kendo imagino também de Judô na Noroeste tinha um núcleo bastante interessante também na região das Três Alianças do que a gente conhece como as Três Alianças perto da cidade de Mirandópolis então lá também tinha um núcleo bastante forte a gente tinha Lins cidade de Lins tinha pessoas bastante fortes treinando lá principalmente os irmãos Aoki Aoki Sukeo Aoki Tadau depois Aoki Miyoshi depois a gente tinha também Bauru que era Kasai Sadau e a gente tem Uomasa Tadayoshi todas essas pessoas que a gente está falando são pessoas que depois da guerra são pessoas que vão puxar são pessoas que vão estar à frente do Kendo no Brasil pós-guerra então são pessoas são nomes bastante importantes que aparecem nessa época do Pé-Guerra como praticantes não só como praticantes mas também como instrutores mestres, senseis e dirigentes na parte da Araraquarense não me recordo de cabeça muito bem tinha uma parte muito forte em uma cidade minúscula chamada Onda Verde na estrada de verro São Paulo Goiás Onda Verde tinha um instrutor um sensei muito forte chamado Shige Kiyososuke e lá se formou um núcleo muito forte também em função de uma pessoa chamada Anzai Murachi ou Murachi Anzai também praticantes de Kendo ele foi dirigente também da associação japonesa na época dessa região e foi um grande incentivador ele também colocava bogo colocava os equipamentos e praticava também sem essas pessoas graças a essas pessoas o núcleo de Onda Verde se tornou bastante forte da Araraquarense lembrei agora tinha um núcleo muito forte chamava-lo Cubatão muito em função do Kikuchi também que ensinava em Cubatão antes de se mandar para São Paulo mas ficaram pessoas em Cubatão treinando lá tinha também voltando a Noroeste eu estou falando à medida que eu vou lembrando também tinha em Guaissara essa Guaissara foi bastante forte na época depois ele ficou um pouco mais um pouco mais modesto tinha uma parte muito forte em Jabuticabau porque tinha um instituto uma fazenda muito forte chamada Fazenda Anhumas e aí essa parte de Anhumas também tinha muita gente praticando porque tinha muito jovem praticando além disso tinha uma parte chamada Monções que é uma parte de uma cidade chamada Agudos e em Monções também tinha pessoas muito fortes puxando o Kassai que a gente falou agora também ele treinou lá mas também puxava muito sem ser chamado Ikeda Shigeru Shigeru Ikeda depois praticava bastante também uma pessoa chamada Saburo Takano Takano Saburo que foi um dos fundadores ou fundador do Kendo lá de Brasília isso depois da guerra no Parada foi fundado também quando foi fundado a Jukendoremi por lá foi o Sakurada Sakurada Matsumara tocou por lá entre outras pessoas também teve na colônia Tietê onde hoje é Pereira Barreto teve também Cafilândia teve em vários outros lugares mas acho que esses são os mais relevantes no sentido de que são as sucursais são as filiais que participaram mais frequentemente ou em maior e menor grau dos campeonatos brasileiros de Budô do lado do Kendo aí do lado do Judô agora sim eu passo Gustavo você sabe alguma coisa disso? do lado do Judô aí é quase repetitivo então nós temos Marília Moji tem a linha Doradense a linha central São Paulo era muito forte obviamente Bastos Mboy também acho que é interessante falar que no primeiro Budô Taikai no lado do Judô na competição de Judô nas finais da competição de Yudansha a partir da faixa preta nós temos já três personagens que são muito importantes na história do Judô brasileiro Seissetus Fukaya Sadae Ishihara e Sobeitani então a época Sadae Ishihara terceiro dan Seissetus Fukaya segundo dan Sobeitani Shodan e o vencedor foi o sensei Sadae Ishihara que depois se tornou também figura central no Judô do Paraná e é até interessante que se conta que o sensei Sadae Ishihara na época logo pouco tempo depois de entrar na Kodokan num treino com o Tokusampo que a gente já comentou até aqui na nossa conversa Tokusampo machucou sinceramente o ombro dele numa projeção que foi uma coisa que ele carregou por toda a vida essa lesão e que por isso ele se tornou muito eficiente no Tomo Inage enfim pra quem é do Judô sabe o que eu tô falando e também posteriormente Seu Inage conta-se também tem um nível do sensei Stanley Virgílio em que ele conta que o sensei Sadae Ishihara recebeu uma foto do Hélio Grace pedindo que ele ensinasse o Seu Inage e tal então isso é uma coisa que se conta na época desse primeiro Budô Taikai o sensei Sadae Ishihara tava participando como representando a linha Doradense Estação Nova Europa e o sensei Sesei Tsukai Sobeitani M.B. Boy já aí de repente eu acho até interessante citar no caso a cidade de Bastos que cresceu muito em importância ou em força no Budô Taikai ao ponto de que na competição de 1938 houve uma competição de Kodansha no Budô Taikai no lado do Judô até de 1933 até 1936 a competição por equipes era o Kohaku Shiai que era a luta da equipe vermelha contra a equipe branca e a partir de 1937 começa a ser por equipes das filiais da Jukendo então no caso em 1937 quem venceu foi Marília depois em 1938 foi Mogi e Bastos em torneios diferentes no caso de Bastos a equipe de Bastos venceu de um combinado de lutadores de praticantes de outras filiais em 1939 foi a linha Doradense 1940 foi São Paulo e aí depois em 1941 a linha central e São Paulo então pra ver que interessante como a equipe de Bastos ela era forte na competição de Udansha houve um combinado das filiais de outras filiais pra lutar só contra os atletas de Bastos e mesmo assim a equipe de Bastos ganhou isso é só pra dar algum exemplo aqui de algumas regiões que participaram do Budô Taikai e do lado do Judô aqui eu preciso fazer uma meia culpa porque esqueci de citar Bastos e errou imperdoável que Bastos também foi fortíssimo de Kendo eles tiveram vários nomes muito fortes inclusive eles tinham até uma seletiva interna porque apesar de hoje a cidade ser bastante pequena na época era uma colônia pra se dizer muito grande uma das três maiores colônias japonesas na época que era Bastos era Tietê o que hoje é era Barreto e três barras que eu já saí e Bastos quando começou a ter Kendo acho que foi 36 37 também e aí eles sempre tiveram um papel muito atuante ganharam competição individual enfim e vários nomes de Bastos da época se tornaram grandes mestres grandes instrutores no pós-guerra Tomitoshi Toita Kimura Mitsu Aizawa Shigeru e por aí vai então fica aqui também minha culpa não deveria ter esquecido de Bastos de jeito nenhum a Juken Doremei em termos de Kendo ela vai se desenvolvendo mais ou menos de forma constante no começo também era o que se chamava de Kohakudiai também ou seja dividem em dois equipe vermelha e equipe branca logo em seguida acho que já em 35 se não me engano já começa a ter disputa por equipe por que que Kendo veio antes de judô nesse sentido eu não sei dizer mas já começa a ter isso e é bem interessante porque em 35 36 já começa a ter uma separação para ter um campeonato específico de infanto juvenil aí eu acho que a Inter ajudou também nessa nessa história mas não lembro fica mais ou menos 36 até 40 e 41 ele some porque ele é incorporado de volta para o campeonato normal para se dizer campeonato de adultos de budô e eu acho bastante importante porque já mostra que primeiro tinha uma certa massa crítica por assim dizer de crianças e jovens praticando Kendo e segundo porque mostra que desde essa época já dava uma importância específica para educação para o treinamento de crianças e jovens ou adolescentes do lado do Kendo não vieram quer dizer tirando claro os imigrantes que vieram para ensinar por algum motivo provavelmente por uma questão de agenda enfim por N motivos que hoje só resta especular não vieram sensei do Japão para dar seminários a diferente por exemplo dos Estados Unidos e do Havaí Havaí foi por exemplo o Oasa Oasa Yuji que depois da guerra seria um dos únicos décimo dan de Kendo e nos Estados Unidos Oasa acho que foi para os Estados Unidos também nos Estados Unidos foi duas vezes a delegação japonesa levada pelo Takano Takano Sasaburo que também foi um dos maiores mestres de Kendo da época ele foi levando a equipe de Waseda para lá nos jornais da época fala explicitamente das tratativas de tentar trazer o Takano para o Brasil só que por algum motivo não deu eu sei que também tiveram outras tentativas de trazer senseis de Kendo para fazer seminário no Brasil mas também por algum motivo não tiveram êxito diferente do Judo Judo antes tem famoso em 1939 que veio o Kotani Sumiyuki e o Sato Ochugo e aí agora sim eu preciso passar a bola para você Gustavo porque com certeza essa parte você conhece infinitamente melhor do que eu nós temos a chegada em 1939 é um dos momentos assim no caso do Judo dentro da Jukendo eu só consigo imaginar como deve ter sido receber o Kotani por exemplo Sumiyuki Kotani que era um dos maiores representantes da Kodokan naquela época Sumiyuki Kotani ele acompanhava o sensei de Grokano por todas as viagens internacionais de divulgação do Judo citando uma delas conhecida quando eles vão a Londres que eles se encontram com o Gundi Koizumi da Budokai por exemplo em 1939 já depois do falecimento do sensei de Grokano Sumiyuki Kotani continua esse trabalho de divulgação do Judo ao redor do mundo quando ele chega no Brasil inicialmente ele chega pelo Rio de Janeiro e faz apresentações para os militares e interessante que a Jukendo envia algumas pessoas para fazer parte dessas demonstrações uma dessas pessoas era o Seiseitos Fukaya que foi um dos maiores vencedores das competições individuais da Jukendo e um dos maiores nomes do Judo da história do Judo no Brasil e é interessante que também nessa chegada do Kotani ao Brasil em 1939 outra pessoa que participa dessas primeiras demonstrações no Rio de Janeiro foi o Hélio Grace e depois dessas demonstrações inclusive há uma foto do Hélio Grace com o Kotani ao que parece na foto o Hélio Grace não estava usando uma faixa preta e depois dessa apresentação o Hélio Grace ele fica maravilhado com professores japoneses vindos da Kodokan e como eu até já mencionei anteriormente ele pede para se filiar de Jukendo por um artigo que eu conheço eles aceitam o pedido dele ele indica que ele quer participar do Budô Taikai e eles o aceitam com a graduação de segundo dan o registro dele depois dessa apresentação do Kotani o Hélio Grace é só elogio sai matérias nos jornais brasileiros falando sobre em que o Hélio Grace elogia os mestres japoneses e outro personagem interessante dessa época chamava-se Mário Botelho de Miranda que eu acredito que deve ter sido o primeiro brasileiro a viver no Japão e se registrar de fato na Kodokan e o Mário Botelho de Miranda ele servia muito de tradutor à época ele fazia parte do grupo cultural japonês se não me engano esse é o nome grupo agora não vou lembrar mas era um grupo de estudo da língua japonesa na Universidade de São Paulo e em uma matéria em que está inclusive uma foto do Hélio Grace com o Mário Botelho de Miranda a grande discussão da matéria é falando sobre o que é judô e o que é jiu-jitsu é interessante porque isso inclusive na apresentação do Kotani no Rio de Janeiro isso é um dos temas centrais como se os mestres da Kodokan quisessem dizer o seguinte aquilo que está sendo praticado aqui no Brasil é o judô mas no entanto está todo mundo usando o nome de jiu-jitsu quase como querendo vamos dizer assim resolver ali alguma confusão que acontecia no Brasil do que era o judô e o que era o jiu-jitsu eu acho interessante notar que às vezes alguns jornais japoneses da colônia japonesa que eu encontrei às vezes esses jornais ao final nas últimas páginas tem algumas páginas em português e em alguns casos a gente encontra nas páginas em português o uso do termo jiu-jitsu e nas páginas em japonês o uso do termo judô para uma matéria falando sobre o mesmo assunto inclusive tem um estatuto da Jukendo de 1935 em que é usado também o nome jiu-jitsu eu acho que talvez essa confusão não fosse acontecer no caso do Kendo porque eles usavam esgrima japonesa que era mais uma era uma vamos dizer tradução né do que era a prática do que de fato tentar utilizar uma outra denominação em japonês para a prática do Kendo mas enfim o Kotani ele chega ao Brasil ele se apresenta no Rio de Janeiro depois ele vai também faz apresentações no Budô Taikai e ele se dispõe a fazer o Randori a prática o pessoal chama em inglês de Sparring a prática da luta com diversas pessoas e inclusive ele ganha de muita gente com extrema facilidade ao que indicam as matérias da época infelizmente ou felizmente para algumas pessoas no caso esse momento em que houve uma oportunidade em que todo mundo passasse a utilizar a denominação de judô quando o Kotani vem ao Brasil a questão não é solucionada entre aspas vamos dizer assim porque o termo jiu-jitsu ele continua sendo usado por muito tempo para falar sobre o judô e inclusive um dos efeitos colaterais vamos chamar assim dessa questão é o que hoje é conhecido como jiu-jitsu brasileiro sobre essa visita do Kotani Kotani do Sato para o Brasil aí tem uma coisa interessante que um dos artigos dos jornais da coluna japones na época falam que teve um panfleto para explicar o que é judô e o que é kendo e no arquivo do estado de São Paulo tem um material que é exatamente um panfleto um folheto explicativo na verdade o rascunho do texto explicativo do que é judô e kendo então a minha hipótese hoje é de que esse texto foi o texto que foi distribuído para explicar o que é kendo e o que é judô eu acho interessante porque primeiro textos em português da Hakoku Juken Noremei até onde eu saiba esse é o único e segundo porque dá para entender dá para ter uma noção uma visão de um vislumbre de como é que tentava apresentar essas duas artes para um leigo completo eu acho muito fascinante porque a forma como a borda tem uma certa semelhança com o que se fala por aí hoje porque bate muito na tecla do bushido e bate muito na tecla do samurai inclusive fala que são artes samurais ou seja a arte do bushido chama até de samuraiismo no texto isso eu acho muito interessante primeiro porque é exatamente dessa semelhança por assim dizer de como se apresenta essa arte para um público leigo por assim dizer e segundo porque se usam esses termos na época quer dizer que as pessoas já conheciam esses termos seja convivendo com japoneses seja porque leu o livro do Inazunitobi enfim de alguma forma eles já tem uma certa familiaridade com esse tipo de entre aspas código de conduta do guerreiro japonês fecha aspas então eu acho bastante interessante fiquei bem surpreso e contente de ter achado esse tipo de informação ainda que dá para ver nitidamente que é um rascunho datilografado a Jukendoremei voltando em termos de kendo infelizmente não teve nenhuma pessoa do porte do Kotani vindo para cá além mais uma vez dos mestres que vieram como imigrantes e ensinaram para cá e é importante também retomando o que a gente conversou lá no começo de que a Hakoku Jukendoremei a Federação de Judo e Kendo no Brasil ela não foi só de Judo e Kendo vieram outras artes a gente falou do Jujutsu mais ou menos no começo dessa nossa conversa mas também vieram outras artes então a principal delas que eu gostaria de dizer até é Naginata Naginata para quem não sabe pessoal a gente chama simplificadamente de alabarda japonesa é uma arma longa frequentemente associada às mulheres mas naturalmente não se limita às mulheres utilizando essa arma e quem trouxe essa arte para o Brasil foi uma mulher chamada Furumoto Shizu ou Shizu Furumoto ela era de uma família super tradicional de samurais de um feudo que hoje é a província de Yamaguchi e ela foi mestra se tornou mestre de Naginata quando tinha 16 anos de idade quase 16 anos de idade porque ela treinava assim o treino era muito espartano muito rigoroso mesmo para a época muito rigoroso disse que o treinamento dela na época não era acordar era ser acordada de madrugada ainda e treinar no meio da neve e era um treinamento tete a tete com a mestra dela com a mestra Endo e se ela baixasse a guarda nem que por um momento vinha voando um golpe de espada de madeira em cima dela a gente está falando de uma época que era uma criança sendo treinada na época no meio da neve no inverno hoje acho que seria totalmente inviável fazer esse tipo de treinamento na época era socialmente aceitável mais do que isso era incentivado inclusive e foi assim que ela conseguiu se tornar mestre em Naginata no estilo Shinkageryu com menos de 16 anos o estilo Shinkageryu por uma grande sorte tem uma documentação uma única documentação que é exatamente o diploma da Furumoto e por ali dá pra ver que na verdade é uma mescla ou pelo menos é inspirado em quatro estilos são quatro estilos conhecidos que é o Hikita Kageryu Aisu Kageryu Katori Ryu e Tishinryu Tishinryu esse é um pouco mais desconhecido mas os outros três são bastante conhecidos ela chegou a ensinar várias crianças japonesas na época ela fez demonstrações principalmente no final da década de 30 pra 1940 em 1940 tem uma foto dela e das alunas dela fazendo a demonstração no último campeonato brasileiro de Budô Zempaku Budô Taikai e depois da guerra meio que enfim ela não aparece tanto mas no pré-guerra ela é uma figura bastante atuante Naginata no Brasil foi bastante forte principalmente entre as alunas de uma das escolas japonesas uma escola japonesa que hoje é o que se chama de colagem pioneiro isso é uma cama do Brasil acho se não me engano e é muito importante ressaltar isso porque pouca gente conhece eu cheguei a falar um pouco Anpassan na live mas esses detalhes acho que não sei se eu não lembro se consegui falar tem uma lenda muito interessante sobre ela porque a família dela a família Furumoto é do mesmo feudo de um dos maiores generais do Japão considerado um dos maiores generais do Japão que é o general Nogi Maris que é o Marisuke Nogi que foi um dos grandes generais japoneses na guerra russo-japonesa o general Nogi ele perde os dois filhos essa é a foto histórica ele perde os dois filhos na guerra e começa a ter muita sugestão de adotar crianças adotar pessoas para que a linhagem da família não morresse e uma das pessoas que foi oferecida para manter a linhagem do Nogi foi exatamente a Furumoto e por nenhum motivo principalmente sendo o motivo do próprio Nogi falar que não vou querer adotar ninguém a linhagem família vai morrer comigo não deu certo mas é para ver como a família Furumoto é uma família tradicional uma família bastante respeitada no feudo naquela época e para ver também o naipe o gabarito das pessoas que vieram para o Brasil estou falando do Nagnata mas obviamente vale para Kendo vale para Judô vale para várias outras artes além da Nagnata que é a arte do Saki da espada japonesa veio também com os praticantes de Kendo que praticavam Yai ou de pessoas que praticavam Kenbo e aí Kenbo salvo engano acho que vai ficar numa outra pauta uma outra conversa no outro Budocast mas enfim o Yai também veio para o Brasil no pré-guerra a pessoa praticante de Yai mais famoso foi Yoshimatsu Mitsugi Mitsugi Yoshimatsu essa pessoa eu vou deixar para falar quando entrar quando eu falar na parte do Kenbo mas é um dos grandes nomes se não for o maior nome do Yai no Brasil pré-guerra e também por que não no Brasil pós-guerra mais ou menos na década de 70 80 foi o principal expoente pelo menos dentro do que consegui pesquisar foi de longe o principal expoente além dele teve o Hayashi Hisayoshi que treinou com Nakayama Hakudou no Japão Nakayama Hakudou para quem conhece Kenbo acho que é uma figurinha muito carimbada foi um dos maiores realmente literalmente maiores mestres de Kenbo no Japão foi o único praticante no Japão a pegar título de Hanshi título de grande mestre no Japão de Kenbo Yai e Jô Jô é arte do cajado ou bastão curto no Japão e ele fez uma demonstração de Yai no Brasil em um dos torneios da Juken Doremei fez uma demonstração do estilo Shinto Munenryu Shinto Munenryu é um estilo bastante tradicionado no Japão que era também herdado pelo Nakayama Hakudou antes dele ficar mais conhecido pela parte do que se chama hoje de Musou Shindenryu e o Hayashi fez a demonstração de Shinto Munenryu fora isso tem outros nomes alguns nomes que aparecem menos Tsukimoto Tokusaburo ele é considerado também um dos grandes mestres de Yai só que quem ganha um pouco mais de destaque é o filho dele Tsukimoto Akira e aí vai ficar por um outro podcast também como ele praticou Kenbo dá pra falar num eventual podcast de Kenbo tem também Juken Jutsu novamente Bayonetta Bayonetta quem trouxe foram pessoas que treinavam no Japão e aí esse é legal porque vários torneios de Budô Zempako Budô ou Taikai tiveram partes específicas de Juken Jutsu de Bayonetta aí a impressão que eu tenho é de que realmente eram pessoas que treinavam no Japão e continuaram treinando aqui e participavam não consegui localizar pelo menos não até o momento nenhuma estrutura mais formal de ensino de disseminação dessa arte como a gente consegue detectar tranquilamente no Judo e no Kendo por exemplo mas é interessante porque foi uma das modalidades por assim dizer foi uma das artes que foi formalmente incluída na programação dos campeonatos brasileiros de Budô no Zenpako Budô Taikai da Hakoku Juken Doremei e por último vale também tem que citar Kyudo Kyudo conseguiu citar muita ampação também na live e aí acho que aqui dá pra falar um pouquinho mais o Kyudo no Brasil primeiro registro que encontrei foi em 31 esse é antes da Juken Doremei quando tinha um clube de japonês o Nihon Club aqui em São Paulo e teve algumas pessoas que praticavam Kyudo se juntaram e fizeram uma mini demonstração barra mini campeonato só que esse ficou realmente para essa como não tem registros posteriores está a impressão de que ter sido um evento único quando começa de verdade mesmo aí bem mais pra frente aí sim já na época da Hakoku Juken Doremei isso a gente está falando em 1939 em 1939 é fundado o clube de Kyudo de Lins muito em função de uma pessoa chamada Komia Fumio que começou a impulsionar o Kyudo na região de Lins e aí é fundado o clube de Kyudo tem uma foto inclusive do pessoal de Kyudo segurando o alvo essas coisas e tiveram mais ou menos umas 30 pessoas praticando e isso é bastante interessante porque teve é um registro formal de que teve uma agrimiação pelo menos um núcleo que praticava Kyudo no Brasil isso é em 1939 mais ou menos nessa mesma época esse pessoal foi fazer uma demonstração de Kyudo em um dos Zempakobuto Taikai provavelmente no Zempakobuto Taikai de 1939 e aí o que se conta é que se dividiu de um lado metade da quadra por assim dizer metade era Judo outra metade era Kendo e no meio teve demonstração de Kyudo e essa foi também acho que um dos pontos altos do Kyudo no Brasil pré-guerra Kyudo eu sei que foi praticado em Lins provavelmente até até a eclosão da segunda guerra mundial depois o Kyudo realmente some completamente do radar aí o que eu sei é que tinha um sensei de um mestre de Kyudo do interior de São Paulo se eu não me engano realmente região de região de Arasatuba Lins Bauru talvez Bauru que praticava acho que tinha um vídeo inclusive de uma demonstração desse mestre mestre já bem de idade junto com várias senhorinhas que fazia demonstração de Kyudo com Makiwara e fazia uma exibição não sei se esse núcleo continuou existindo depois isso é década isso é 90 já não sei se continua existindo depois para mim a hipótese mais provável de que esse mestre era um dos praticantes de Kyudo de Lins porque afinal de contas é inteiro de São Paulo mas enfim acabou se perdendo depois eu conheço outros praticantes ocasionais mas realmente praticantes bem ocasionais então quando a gente fala de Hakoku Jukendoremei novamente apesar de ser federação de Judo e Kendo tem Judo lógico Kendo naturalmente mas também tem a Jujutsu a gente tinha Naginata a gente tinha Kyudo a gente tinha Jukenjutsu a gente tinha Iai e por aí vai então é bem 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 completo tem um cardápio assim para assim dizer um portfólio bastante interessante de técnicas de artes mais diferentes isso acaba o Gustavo também acho que conhece melhor do que eu em 1942 porque em 1941 tem o famoso ataque a Pearl Harbor e aí realmente a situação fica insustentável ela já vinha sendo insustentável se complicando cada vez mais para o Japão para o japonês no Brasil por uma série de razões nacionalismo questão de eugenia etc, etc, etc mas em 1941 realmente quando teve o Pearl Harbor foi a gota d'água e em 1942 a Hakoku Jukendoremei a federação de Jukendoremei ou como aparece no diário oficial a associação Jukendoremei do Brasil ela é formalmente dissolvida em janeiro de 1942 aí esse para mim marca o final do primeiro capítulo do Budô de um modo geral no Brasil que seria desde o início da imigração japonesa até realmente a eclosão da guerra pelo menos essa é a minha visão eu concordo eu concordo eu acho que o fechamento da Jukendoremei de certa maneira atrasou o desenvolvimento das organizações do Budô no Brasil e também acabou entregando nas mãos da Federação de Pugilismo essa função e talvez por isso tenha tido toda essa questão no pós-guerra da demora até do Judô e pelo que você comentou anteriormente até mesmo do Kendo de conseguir se desvincular a Confederação Brasileira de Pugilismo que é quem eventualmente acaba tomando conta disso de maneira mais predominante e aí claro isso aí é uma coisa que dá até para comentar em alguns outros algum outro episódio do Budocast quando o Judô começa a se reorganizar no pós-guerra com o evento do primeiro campeonato mundial de Judô essa questão do Judô estar vinculado à Federação de Pugilismo a Confederação Brasileira de Pugilismo causam até um certo conflito com as aspirações da Kodokan na época a Kodokan inclusive pede para que quem selecionasse os atletas que fossem participar da competição no Brasil não fosse a Confederação de Pugilismo e sim o cônsul japonês no Brasil mas isso aí é uma história para um outro Budocast antes da gente enfim porque eu acho que a gente está até se encaminhando para o fim do episódio para destacar alguns personagens do Judô que eu não falei que participaram das competições da Jukendo eu acho interessante falar do Yasui Chiono que eu acho muito interessante o fato dele ter participado tanto das competições da Jukendo como das competições de luta de ring enfrentando inclusive os irmãos Grace Jorge e Hélio Grace nós temos Sensei Tsufukaya eles dois junto com o Sensei Sadai e Shihara que eu já tinha comentado anteriormente foram os maiores campeões no Judô das competições individuais e também vai falando junto com o Yasui Chiono chegou o irmão dele Naoi Chiono que venceu na competição de Dangasha enfim daqueles que ainda não eram faixas pretas um outro fato que eu acho interessante de comentar e já próximo do fim ou vamos dizer do fechamento da Jukendo é em 1941 tem uma matéria em jornal que fala da primeira da primeira graduação a faixa preta feita pela Jukendo no caso do Judô a um brasileiro que foi o Durval de Castro e Silva que ele era do Grêmio Brasileiro de Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo e que ele teria sido então o primeiro a fazer um exame de graduação e pegar o primeiro Dan enfim a ser promovido a Shodan de Judô pela Jukendo um brasileiro no caso recebendo pela primeira vez essa graduação essa parte no final realmente tem coisas bem interessantes essa parte do Judô eu não conhecia achei bem bacana do lado do Kendo em 1940 aparece uma matéria no jornal na Gazeta Esportiva que mostra claramente como o Kendo ele não era conhecido assim como as pessoas não entendiam o que era o Kendo que é um contraponto bem interessante ao Judô na matéria na Gazeta Esportiva mostra alguns snaps algumas fotos do Kendo e é bem interessante porque primeiro uma das fotos aparece espelhado então para quem pratica Kendo sabe que a mão direita você fica sempre para frente e a mão esquerda fica sempre para trás dentro do cabo da espada e é por causa do espelhamento parece que está ao contrário para quem tem o mínimo de conhecimento de Kendo ter a esquerda na frente é simplesmente impensável aí esse já é um indício de como o Kendo era um ilustre desconhecido aqui no Brasil o outro ponto é exatamente a legenda que dá para essa foto na foto fala claramente que aparece uma pessoa um competidor golpeando o outro e o outro está com a espada abaixo ele fala olha o golpe foi aplicado com sucesso e agora a pessoa abaixou a espada esperando um golpe de misericórdia mais ou menos isso que fala na legenda e aí curioso porque um dos jornais da coluna japonesa tem uma coluna do leitor que o leitor fala indignado fala poxa isso não tem absolutamente nada a ver isso é um desserviço para o Kendo e inclusive o leitor insta Hakoku Jokendorei trabalha um pouco melhor essa parte da comunicação para que fique mais claro o que é o Kendo porque do jeito que está está falando cada um entende de um jeito e o Kendo sai com uma imagem muito negativa porque falou poxa a pessoa já manifestou que não quer mais lutar e ainda vai querer dar um golpe isso é uma curiosidade totalmente desnecessário o que naturalmente não corresponde à realidade então acho que é bem interessante mostrar isso aí como um certo contraponto de como o judô como você falou agora 41 teve a primeira graduação do Durval que inclusive o Durval fez parte da diretoria da Hakoku Jokendorei quando da dissolução enquanto isso o Kendo continuava sendo pelo menos para as pessoas de fora da colônia japonesa um ilustre desconhecido uma arte meio misteriosa por assim dizer acho que isso é uma coisa que sempre vale a pena ressaltar e porque eu acho que isso de certa forma impacta nos dias de hoje explica por que que o judô tem tanto praticante é coisa de milhões enquanto que o Kendo tem centenas talvez quase um milhar de praticantes é uma questão literalmente de ordens de grandeza mais alguma coisa a acrescentar ou podemos encerrar o episódio acho que podemos encerrar o episódio acho que a gente fala até demais só queria agradecer mais uma vez para você pela oportunidade de a gente estar conversando sobre um assunto que eu também considero fascinante que essa parte do Hakoku Jukendorimei do panorama do budo japonês antes da segunda guerra mundial é uma coisa que é muito difícil a gente achar um lugar para falar e eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa espero que tenha sido útil que sirva também não só de referência mas também como um ponto de partida para pesquisas posteriores para enriquecer para corrigir ampliar tudo aquilo que a gente veio falando nesse podcast aqui muito obrigado eu que agradeço antes da gente finalizar eu só quero ler uma coisa que eu tinha separado aqui que é um estatuto diz assim extrato para o registro dos estatutos e é da federação de Jukendor do Brasil é de 1935 e eu acho interessante porque primeiro e está em português nesse caso e aí o item 1 é a denominação federação de Jukendor do Brasil sede capital de São Paulo e aí a parte onde diz fins que eu acho interessante de ler diz o seguinte pugnar pela elevação moral e intelectual e pela preparação física dos associados promovendo a mais íntima e leal amizade e cultivando o espírito de cavalheirismo entre os associados e para a efetuação de seus objetivos a instalar e manter a sede própria b promover a prática de Jiu Jitsu e Kendo entre aspas esgrima japonesa entre os associados c organizar as competições campeonatas d publicar um órgão social e promover outras atividades necessárias para a consecução dos fins sociais como a gente já comentou infelizmente houve a dissolução por questões do contexto da época mas às vezes eu fico imaginando como teria sido diferente esse processo histórico de organização do Judo do Kendo das artes japonesas no Brasil Kobayashi muito obrigado Koba muito obrigado por ter participado do Budocast ter compartilhado todo esse seu conhecimento sobre a Jiu Kendo comigo e com todo mundo que vai ouvir esse episódio do Budocast muito obrigado mais uma vez sou eu que agradeço pela oportunidade de falar e que a gente consiga fazer mais Budocasts quem sabe falando dessa parte do pós-guerra que aí realmente entra uma parte muito complicada em termos de organização como você falou enfim tem uma série de desafios que tiveram que ser superados de alguma forma bem como a gente está sempre aberto para outras possibilidades todos os convites que puder estamos aí para poder ajudar no que for possível muito obrigado mais uma vez para você desculpa ficar tanto tempo muito obrigado para todos aqueles que também ouviram a gente nesse podcast ficamos por aqui com mais um Budocast então não esqueçam de nos seguir nas redes sociais você também pode enviar um e-mail para budocast arroba gmail.com então é isso ficamos por aqui e até a próxima e até a próxima